E aí galera do Allblue, como prometido, um pouquinho de atraso, mas o review do One Piece Filme Z, eu acho que é o primeiro filme, desde o começo do Allblue, que tem de One Piece, que eu tenho a oportunidade de fazer um review. E galera, ouso desafiar vocês a descobrir qual é o review que eu vou fazer ainda hoje, de game review. Galera, filme massa de One Piece, eu geralmente não gosto muito de filme, eu acho que eu nunca vi um filme nem Just For The Luz, porque não tava muito afim de ver nenhum filme de One Piece. Acho que eu me interessei pelo 6, recentemente me falaram na discussão do filme Z que o 6 era legal, e eu me interessei em ver, mas ainda não vi. Vi o Strong World, vi aquele Mugiwara Chase que eu achei perfeito, filme do caralho, meia horinha, um curta ali, massa, dinâmico, em céu cheio, e achei perfeito. Todo filme de One Piece devia ser assim, que quando inventa de ter roteiro é foda, o Strong World é meio, puta que pariu, velho. Muito forçado, o Ruf derrotando o Sheik ali, mas o review não é do Strong World, é porque é bom fazer uns paralelos, né. O One Piece film Z me surpreendeu muito, porque apesar de ter um roteiro não tão foda, daquela escala oda, a gente entende que aquilo precisa se concentrar num filme. A história é muito bacana. É, separei aqui algumas coisas pra falar pra vocês. A história do Z, velho, que ele quer extinguir os piratas e aquela sacada das pedras dina. Pô, muito foda demais aquilo, velho, achei bem legal dele querer queimar os piratas no novo mundo, os piratas mais fodas. Achei massa essa sacada, agora achei a pedra dina, um elemento muito de RPG. Uma coisa que é meio estranha estar no mundo de One Piece, um elemento desse no mundo de One Piece. Gostei muito do personagem Z, muito bem desenvolvido. Gostei também dos... dos... Fodões do bando dele, né, Ainz e Bins. Ainz e Bins, né. Gostei dela, que luta com o Zoro, o Bins também. Achei ele muito legal, aquele jeitão dele lá de... com o poder das plantas. Eu achava que ele ia ter... como o Sop já passou pela Boyne Island, eu... o arquipélago de Boyne onde ele treinou, eu achei que ele ia... Tem uma luta com o Sop, algum momento assim com o Sop, por causa das plantas e terminou não tendo. Podia ter aproveitado isso. Gostei muito da parte do Aokiji. Bem legal, é... Porque como o filme tem relação com o mangá, puta que pariu, velho. E a Aokiji, fodidaço lá, mostrando, tá queimado. E sem a perna, o giro crescendo pra ficar no lugar da perna. Muito foda aquilo. Bem legal. Gostei que, tipo, geralmente no Stronghold, por exemplo, eu cheguei lá de roupa preta. Estamos aqui pra bolar e com armas. Mesmo sem nós não lutar... Mesmo sem lutarmos, sem atirar, estamos aqui atirando. Muito bizarro isso, velho. Porra, no filme Z explica porque eles estão com espada com aquelas roupas vermelhas. Beleza. Que, de qualquer jeito, é pra vender boneco. Só que... É... E conseguiram. É... Só que... É... Foi legal ter tido uma motivação pra ter usado aquelas roupas pomposas no final. Só não gostei muito que, tipo... Quando você vê no imaginário dos figures, você pensa que eles vão estar usando aquela roupa forever no filme, tá ligado? Assim, na batalha final. O Sop tira logo, tá ligado? Não curti muito isso, não. Mas, ok. Besteira pra caralho. É... Uma coisa que eu fiquei puta que pariu, o filme é bom. Foi quando o Garp dá todo aquele background do Z, velho. Do Zephi. O flashback dele, as motivações dele. Meu irmão, eu já tinha entendido as motivações do Z, quando a gente... Quando mostra pra gente que ele perdeu a mulher dele e o filho, parece, né? É... Pros piratas. Caralho, aquilo é muito tenso, velho. É... E depois ainda mostra que toda a... O núcleo dele da marinha lá se fudeu também. Ele perdeu um braço, só sobrou Ayn e Bins. Aí ele quis fazer anel marinha. O jeito que ele ficou corrompido, ficou do caralho, velho. É... Gostei muito do background dele. As lutas finais. Puta que pariu. Que anima... Como eu queria ver uma animação daquela no anime sempre, hein? Porque o anime é foda, se arrasta. Olha o passo do anime como é. Já já a gente chega em três rossos. Tá ligado? É uma porra isso. O filme é beleza que tem muito mais grana rolando ali num filme. É uma coisa única. Um filme fechadinho ali. Tem que ter uma animação do caralho. A galera não gostou muito também, coisa que eu já vi falando por aí. Que o Z provavelmente tinha um poder tão foda quanto o do Barba Branca. Até porque ele foi o treinador do Aokiji. Kizaru e Akainu. Mas o Ruf derrota ele. Mas eu não vejo ele como... Tipo... Eu acho que o Barba Branca é aquele velho que conseguiu manter a força, apesar de ainda ter perdido. Mas o Z não. E porra velho, foi um duelo do caralho. Que o Ruf terminou em pé e ele deitado lá, fodei. Só que ele ainda levanta, meu irmão. Ele levanta porque ele tá com a porra. E... Que final do caralho. Aquele do Kizaru... O Atanukagami. Acho que é assim o golpe dele, né? Que saca aquelas luzinhas do caralho e os marines atirando. E porra, velho. Acho que é o... Strawberry, não. É o Bulldog. Porra, não lembro o nome do vice-almirante chorando lá. Aquele cheio de cicatriz. Chorando. Porra, muito do caralho aquilo. É... Comentaram lá na guia. Pô, esqueci quem foi, mas... É... Eu não sei se foi o Wallace, porra. Mas foi muito foda, velho. Veio o chapéuzinho na... Na pedradina lá. Você fica... Puta merda, velho. Que intenção do caralho. Você explodiu essa porra. Cara, você fica muito louco. O fim foi foda. É... Com... Aquele último flashback do Z, criancinha, velho. Porra, é muito legal isso. Essas ligações. Que você vê assim com a pessoa. Velha. Aquela que você viu. O que... O que se tornou do objetivo dela no final. E o fim da vida dela. Com ela criancinha. Muito poética. Eu acho do caralho isso sempre. É... Muito... Muito, muito foda. É... E a Evra Lavigne, né? Fazendo as músicas do filme. Gostei pra caralho disso. É muito legal. A Evra Lavigne sempre. Bem-vinda. Já gostei muito dela. Hoje em dia... Tá foda a Evra Lavigne. E é isso aqui. É... É isso aí. Quer dizer... Isso aqui é foda. É... Galera, espero que vocês tenham gostado. E pra quem ainda não percebeu que eu vou fazer review de Donkey Kong Country. Returns 3D. Pro 3DS hoje. É... É esse o review que eu vou fazer, galera. De Game Review. Estará aí no canal. Logo mais. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse movie review. E até a próxima.